Seja bem-vindo a mais um vídeo Estou aqui com um vídeo de Saduong Legends Boa galera Agora comprei meu celular Estou aqui com Com um vídeo especial Porque o Saduong original terminou E gente tem um problema Se eu coloco a mão aqui do lado Do microfone Ou seja, não vai sair minha voz Então estou com medo Que frequência você joga em primeira Quê? Eu sei lá em inglês Com que frequência você joga Não sei, vou colocar nunca Primeira pessoa Eu jogo Por vezes Continuar Eu nem personalizei meu personagem Ah, eu quero personalizar meu personagem Porque eu não sei jogar Você está carregando aqui Eu não sei jogar Porque eu estou começando agora Eu não sei jogar Terminei de baixar Hoje é o primeiro dia útil Do meu celular Que chegou hoje Ele chegou hoje E eu já estou fazendo Já Eu voltei para o Insta Já estou aqui E gravando um vídeo Eu gravei um vídeo de Free Fire Já Mano, que top E aí eu queria me personalizar Meu Deus O tanto de Android De drone Eu não quero ler não Sai fora Sai Quero que eu vou jogar Sério gente Eu não vou ler não Eu não estou Eu não estou Eu não quero ler Eu não quero Eu não estou com vontade de ler Para mim ler Jogo Gente Eu não consigo ler Eu não consigo Drone Filha da puta O drone quer me mostrar Tudo aqui Android Eu posso andar Ah, tem que virar Meu nome Vou colocar meu nome Typhorin Typhorin Ah, então Só pode isso Como é que Já tem alguém Usando meu nome Ai, buceta Digita Filha da puta Será que não pode Colocar Filha da puta Por que não pode Que desgraça Mano Eu não posso Colocar meu nome Vai demônio Vai demônio Eu não Não poderia Colocar o nome Se eu quero Então vai demônio Pior que Eu não posso Usar o barulho Do jogo Por enquanto Tranquilo Muito legal E o tutorial Nova missão Salário Opa Salário eu quero Calma demônio Deixa eu andar O lançamento Da atualização Da atualização De Saduang Legend De 10.2 Estou chegando Confirando Não, não quero Não quero Me deixa Me deixa Demônio Por que Está entrando Isso Ih, aquela puta Da bunda O que é isso Estou andando Aqui De igual Caranguejo Meu caranguejo Gente Eu sou só Um retardado Onde o pessoal Me vendo A galera Me vendo Andando assim Oi, tudo bom Aqui são Os outros Jogadores Então Eu tenho que fazer O que Quero Kick Some alien Missões Ah, aqui tem missões Bora ver logo as missões Porque Esse vídeo aqui É pra mim ver as irmãs Aceitar Eu tenho a missão de slide Fale com slide Sim, falei Joga a primeira ação Abre o seu mapa Pra jogar a primeira missão Aí gente Tá tudo bem aqui Eu não tô conseguindo mais andar Ah, porque tem que controlar A câmera Andar, meu Deus Eu não tô bem Gente, alguém me ajuda Me ajuda Me ajuda Que isso aqui, homem Que isso, ó Que lindo Que isso Que isso Que safada Que safada Que safada Ó, ó Vamos fazer uma seruda Gente, olha o espelho Que safada Ah, eu não sei Não sei Não sei Não, mentira Mentira Vamos jogar Eu não sei pra onde Ah, tem que clicar no mapa Vai, enfia Eu quero ver o restante do mapa Mas Esse vídeo aqui Tem que ser rápido Porque como eu estou gravando no celular O vídeo não pode ser muito grande Senão É muito mega Então provavelmente Esse vídeo aqui Eu não sei Quando vai sair Mas eu espero Que saia o mais rápido possível Primeiro vai sair o vídeo Free Friday Diferentes de menino Tem diferentes pontos Toque para continuar Está valendo Eu preferi ameaçar do ano Que isso, né? Eu preferi ameaçar do ano Do jogador de mel Eu preferi ameaçar do ano Do jogador de mel Eu preferi ameaçar do ano Do jogador de mel Eu acho Ah, eu estou falando Tá bom, vai vir aqui Vai vir aqui Vou vir aqui Vai vir aqui Vai vir aqui Eu não sei O que é isso? 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 Seus ganhamentos. 100 a cada hora. Ok. Se gordo aqui. Se gordo. O que. Se gordo. Ó o ABBR, hein? Consegui ele. Gente, quem joga esse jogo, me adiciona aí, me ajuda aqui, por favor. Só não estou sabendo jogar, não. Ninguém quer falar comigo, vou aonde aqui? Essa atleta tá pedindo pra ir pra onde? Tá entrando dentro da minha bunda. Missões. Ah, o que é a missão aí, então? Aceitar. Pega a próxima missão. Meu Deus, é pra fazer o quê? Eu tô com barba de Papai Noel agora que eu vi. Sou Papai Noel, nossa porra. Tô com barba de Papai Noel. Cadê, querido? Cadê a missão? Ah, tem que ligar no mapa agora. Iniciar a missão. Vamos pra próxima missão aqui. Pra encerrar o vídeo. Recupera a torre de vigia. Filirezo precisa de mais apoio em Nova Calixto Sensadoong. Foda-se, querido. E aí, eu sozinho aqui, é? Pulei, pulei. Olha que lindo. Quem são vocês? Quem são vocês? Vocês são amigos. Só precisa clicar uma vez pra atirar. Atira. Ah, não. Agora tá atirando, mas eu não queria atirar assim. Ah, ela é automática, pô. Ela atira quando entra algum inimigo na frente. Ou não. Eu não tô entendendo essa arma, porra. Vou pra cima. Ah, quando você pressiona na frente, ela atira sozinha. É difícil aqui, viu? Eu gosto no computador, gente. O que é isso? Eu tenho que buscar? Ah, tem que... Eu pensei que você é amigo, você é androide. Ela é inimigo, ela estava atirando. Aqui. Aperta aqui. Pronto. Abre o portão. Ah, ela atira automática. É só você mirar. E eu também vou testar o Starong Wiregamer, né? Também vou testar como é que é. Eu não sei se é elevador desligado. O que é que tem que fazer aqui? Ah. Ai, filha da puta, porra. Aqui são meus companheiros. Não tô jogando com jogador real. Então eu não tô jogando. O que é que tem que fazer aqui? Intercomunicador. Tem que procurar um fuzil gerado. Sobressalante. Transição encerrada. O que é isso? Uma caixa de presente eu quero. Que bosta ela é essa? Uma pedra. Tá, eu busquei aqui. Asa B desligada. O que é que eu tenho que fazer mais aqui? Ah, você tem que seguir a seta. Agora que eu tô percebendo. Aqui você segue aqui. Chega aqui perto e aperta no... No símbolo de configuração. Asa A ligada. Chega no último andar. É pro outro lado. Ah, agora vamos subir de elevador. Vai, filha da puta. Aperta essa buceta. Só pular aqui. Bora pular. Mira, 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 mira. Tô jogando com dois dedos aqui. Meu Deus, meu amigo morto aqui. Eu pensei que tava vivo. Ah, filha da puta, porra. Meu amigo é que morto. Eu sei que ele tava se escondendo. Eita, cara. Você pulou ali. Como é que pulou? Também queria pular. Ah, ele sai do primeiro. Ele sai da primeira pessoa pra fazer a reação. Vou sentar aqui, gente. Vou sentar bem no meu amigo. E aí, cara, quer conversar comigo? Quer desabafar um pouco? Porque, tipo, eu sei que a vida tá muito ruim. Eu sei. Ah, filha da puta. Eu aqui conversando muito tarde, cara. Tá abafando. Tá abafando. Tá abafando. Tá abafando. Eu sentar aqui. Bem gostoso na frente dele. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Felizmente, eu não personalizei. Tem como você personalizar o seu personagem, mas eu não consegui personalizar. E esse foi o vídeo. Eu vou passar pro computador esse vídeo. Eu vou editar. E vou agora baixar o Shadowrun do Air Game para testar também como é que é. E eu vou jogando mais um pouco também. Se vocês quiserem mais que eu traga. Tô dançando aqui. Tá todo mundo dançando. O mundo acabando e a gente dançando aqui. Parece eu dançando um cagado. Boa. Boa. Ah, queria chegar no nível 3, gente. Nível 3 aí pra nós. Conseguir. Quem tá dançando aqui? Vou falar com ele aqui. Ela tá mó dançando aqui. Vou dizer olá. Amigo desbloqueado. Vá jogar e faça amigos. Eles aparecendo aqui. Adicioná-lo. Será divertido até lá. Pode ser com o Facebook, hein? Com uns... Tá bom. Sai da minha tela. Que isso? Me deixou no vácuo. Que isso? Fala comigo. Me ajuda. Me ajuda aqui. Eu quero mudar meu personagem. Gente, agora eu já posso fazer amigos. Então, posso fazer amigos. Aqui tem mais uma missão. A missão SOS. Gente, vamos mais uma? Eu tenho vontade de jogar. Eu fiquei tanto tempo sem celular. Gente, eu também vou jogar em off. Sem gravar. Mas eu primeiro vou enviar esses vídeos. Então, agora eu posso o quê? Eu posso transmitir pelo celular. Ao vivo. No jogo. Mas... É um pouco difícil de não investir pelo celular, hein? Vai, demônio. Que eu quero terminar a gravação. Toque no encone da arma no canto superior direito. Para percorrer seu arsenal. Topic. Eu já descobri isso. Eu não entendi. Mas... Você altera a arma. Preciso não descobrir onde eu... Ah, é sem amigos, gente. Aqui não é online. Aqui são com os botes. Companheiram. Ah... Por que os filhos da puta não podem abrir essa buceta? Só eu que tenho que abrir essa buceta. Meu Deus. O que tem aqui, gente? Nada. Não tem nada aqui. Mata. É isso. Trabalho. Eu gostei dos gráficos. Bem legal. Mas, gente. Eu quero o meu Sario Anger The Addison de volta. Que isso? Aqui, ó. O drone. Agora eu estou escutando o barulho do jogo. Eu estou com medo do barulho do jogo estar muito alto. O melhor é ficar parado e mirar. Como ele já está parado e mirar. Você vai mirando parado. Olha o cara chegando aqui. Que susto. Sai fora. Quem é aqui, gente? Parece uns Voringa. Onde? É para onde a gente tem que ir aqui? Meu Deus. Vamos, gente. O que era isso? Meu Deus. Eu estou perdendo vida aqui. Vou fazer o que aqui, demônio? Alguém me ajuda aqui. Ninguém faz nada nessa porra. Sou limpa e me ensine. Use. Ah, era aqui. Que isso? Após eu fechar e abrir. Isso mata alguém. Ah, é por aqui. Ah, aqui, acerto. Sou eu que sou burro. Eu que sou jumento. Desculpa. Vai, demônio. Aperta o botão. Cadê? Por onde vamos aqui? Eu acho que tem que vir para aqui. Eu não sei. Objetivo atualizado. Encontro o caminho até o data center. Já encontramos o caminho. A porta abriu. Meu Deus. Foi para cima. Vixe, avançando em cima. Eu que tenho que apertar na porra do botão. Eu gosto de apertar no botão. Bom dia, gente. Cheguei entrando. Que isso? Gostei, hein? Olha isso aqui também. As alienígenas. Nas cápsulas. Aqui apareceu um botão. Eu não sabia. É um baú. Ah, é por aqui. Eu estava perdido. Eu estava fingindo olhar os alienígenas. Mas eu estava perdido. Não acredito. Você errou. Eu estou parado. Eles ainda erram. Então, estamos subindo aqui para cima. Eu sozinho. Cadê os companheiros? Eles vão aparecer aqui, né? Ah, eu não vejo essa desgrama. O que é isso? Atrás de mim? Nada. O que é isso? Ah, eu tenho que coletar isso também? Meu Deus. Aperta no botão. Essa é a minha missão. Meu objetivo de vida. Apertar o botão. Ah, eles são muito lerdo aí. Por que também jogo de celular? Fazendo um combo aqui. Meu Deus. Que susto. Então, coleta tudo. Se explode, jumento. Ah, tinha que apertar aqui. Não, eu coletei alguma coisa. Aqui também. Não, está aparecendo do outro lado. Eu gostei do movimento. Muito bom. A jogabilidade está boa aqui, hein, gente? O meu celular é... Smartphone Samsung. Está rodando de boa. Estou gravando. Pronto. Toque e segura para extração. Distrair o que aqui? Terminar a missão. Boa. Esse foi o vídeo, gente. Até o próximo. Pronto, gente. Terminou a missão aqui. Já está encerrando. Deve ter estado uma bosta. O áudio termina. Para de dançar. Não quero ver você dançar. Nível 3. Boa. Promovido. Pronto. Habilidades. Cooperativo. Então eu tenho que desbloquear a cooperativa no próximo vídeo. No próximo vídeo, não. Vou desbloquear em off. Tá. Equipar. Eu vou fazer isso no próximo. Tchau. Tchau.